Neste vídeo você vai experimentar a gastronomia muito típica da região oeste do Pará. Vamos saborear um tambaqui com chibé, a moda sal morado, a moda bem cabocla. E o outro detalhe importante é a sobremesa que é tapioca com açaí. A ideia é fazer um resgate daquilo que se comia muito nessa região aqui do oeste do Pará para a gente dar vazão ao quadro Comida de Beira de Rio. Bom, eu convido você a se inscrever no canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Se você puder, compartilhe, faça um comentário para a gente saber se esse tipo de assunto realmente é aquilo que você gostaria de acompanhar com a gente. E qual é a ideia aqui? A gente veio para o quintal, o quintal aqui da pousada Alter, que fica a 3 quilômetros de Alter do Chão para a gente fazer aquilo que o turista gosta muito, que é fazer imersões na realidade cabocla quando vem a Amazônia. E esse lugar aqui é inspirador. Inspirador porque logo aqui atrás no quintal mesmo é a Floresta Encantada do Caranasal, onde as pessoas podem fazer passeios de canoa, tem turista que vem de Alter do Chão aqui do lado tem restaurante e elas vêm de lá para cá para o restaurante daqui. É um lugar realmente que respira um ar bem puro, muito verde, cercado de verde. E nesse ambiente o chefe de cozinha, Israel Pinho, entendeu ser muito interessante para a gente mostrar aquilo que é peculiar, especialmente para a velha guarda, para a velha geração que fazia muito esse tipo de peixe-salmorado, com o chibé. A ideia do Israel é justamente resgatar essa tradição que reinou por aqui durante muito tempo, mas que as novas gerações passaram somente para o peixe assado, para aquela coisa muito mais fácil de fazer. E o que ele quer, e nós também estamos apreciando aqui, é fazer essa composição geral, no lugar especial, quando no passado isso aqui era muito comum, as casas eram muito assim mesmo, com muito quintal, e foi nesse ambiente que o Israel entendeu ser interessante. Mas a gente acompanha enquanto isso, colocar o carvão no fogo, enquanto o fogo vai se alastrando para que a gente possa contar melhor essa história. Vou servir um tambaqui na salmoura com chibé. Esse prato vem com uma história muito grande, cultural, da culinária ribeirinha. O peixe-salmurado, não só o tambaqui, como o acari, curimatã, o pirarucu, surubi e muitos de rio amazônicos, vem com essa técnica da salmoura, porque vinha para conservar aquele pescado por vários dias. Então, as primeiras horas de salmoura dele, ele mantém um sabor único, que assado ou cozido com machixe jirimum, ele é um prato de muito sabor. E o assado na brasa, ele vem com acompanhamento que é o chibé. Então, aqui na brasa, tem o tambaqui na salmoura e na grelha, eu tenho um pirarucu, que trouxe também um pirarucu com pesto de jambu, mel de abelha, óleo de castanha e uma salada de feijão manteiguinha. Ela está implementada com jirimum e machixe. Então, hoje o almoço, ele está com essa proposta bem regional, algo que realmente a gente não vê nos menus dos restaurantes da nossa região. All right. E aí 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 Bem, a sobremesa, mano, eu trouxe uma proposta bem conhecida nossa, Não deixei o açaí, a farinha de tapioca de lado, eu fiz uma sobremesa que é um mousse de tapioca com leite e o açaí, o açaí também é um mousse e aí eu fiz uma montagem como se fosse um Romeu Julieta Amazônico. É, o açaí, o açaí praticamente, ele está em tudo que é receita voltado para a sobremesa na nossa região Amazônica, é do Pará ao Acre, o açaí está em nossas receitas. Assim do açaí, você outra vez tomando a açaí e leite. Muito bom, obrigada. Olha, eu tomava leite de um mousse. Eu quase comi tudo. E trazer só tapioca com a açaí, você viu? Hum, muito bom. Diferente, né, Denise? Maravilhoso. Muito bom para essa cozinha. Aqui, Denise, para nós. Hum, nunca conhecia, achei maravilhoso, não só a sobremesa como a comida, o peixe maravilhoso. Eu nunca tinha comido uma comida tão boa assim aqui em Alter do Chão. Eu nunca tinha comido uma comida semana ao Brasil. Eu nunca tinha comido uma comida pra essa coisinha de nenhuma comida. Eu nunca tinha comido um rato, não só ouro para açaí e afim. Um, depois talvez em Solutions para açaí até assim, se jadirá. Um, depois, eu nunca tinha comido um efeito de cefé que não algumas ferramentas de seộtão. Eu nunca tinha comido uma comida pra ela, e eu nunca tinha. Eu nunca tinha comido uma comida que era de um distância. Legenda Adriana Zanotto